Na manhã desta quinta-feira, a reunião da Câmara começou com a indicação do vereador Chiquinho de Assis com o pedido de aumento das lixeiras na cidade e cobrança de uma limpeza urbana efetiva. O serviço não tem chegado à população, não existe hoje recipiente suficiente para colocar o lixo. As lixeiras estão quebradas na esquina da casa do excelente da Educaquinha. Na travessa do papai Bajador, retiraram o lixeiro, não colocaram de volta o lixo acertando a população. Lá na rua do Varão, tem uma placa proibida, depois está lixo aqui, mas a comunidade vai ter outro local para depositar. Na Vila Aparecida, na Vila Aparecida, para todo lado, São Bartolomeu, Caxias do Grano. Então o que a gente pede ao município? Providências, providências. Se o problema é desculpa do orçamento, o orçamento já foi aprovado nessa casa. Foi a oportunidade para uma série de vereadores questionarem a prefeitura pela não execução do orçamento, já aprovado pelos parlamentares. Na verdade, o orçamento foi aprovado para a Câmara com várias emendas através de audiências públicas. Então a gente queria ver o modo correto de mandar esse orçamento. Ele está sendo encaminhado hoje para a prefeitura com todas as emendas através de ofício. Então a gente esperava realmente uma resposta do Luiz, que é responsável pelo orçamento da prefeitura, para trazer essa resposta a todos os vereadores e assim liberar o orçamento para que seja utilizado e publicado pela prefeitura de Ouro Preto. E uma das questões que veio da limpeza pública é a questão que falam que não tem recurso para fazer a limpeza pública do orçamento. Porque a gente tem visto que isso tem acontecido, que tem feito os pagamentos normais das empresas de limpeza. Na tribuna livre, o microfone ficou aberto para reclamações de uma cidadã ouro-pretana. O incômodo é a falta de acessibilidade às pessoas com deficiência. O assunto levantou também questões de mobilidade urbana. O que eu queria salientar sobre o plano de mobilidade é que existe um prazo do governo federal até o dia 30 ou 31 de abril para que o plano seja implementado. E esse plano é a longo prazo, é uma meta de ser implementado em 20 anos. Então o que a Ufigênia traz aqui são os problemas, são os entraves que ela e como qualquer nós, enquanto pedestres principalmente, encontramos no dia a dia da nossa cidade. Seja no centro histórico, seja em qualquer outro bairro que tenha um mínimo de mobilidade e um pouco melhor do que principalmente os bairros que estão no alto. Acessibilidade é ter um bom passeio, é fiscalizar para que as pessoas não construam degraus, rampas nos nossos passeios. É o que falta, né? A gente percebe que tem um governo hoje que ao longo do tempo já esteve também no governo e que contribuiu para que a cidade pudesse crescer de forma desordenada, causando também os transtornos que hoje a Ufigênia traz aqui. E como eu disse, são problemas que todos nós enfrentamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.